Olá, saudações Netwebáticas, bem-vindos aqui ao meu canal do YouTube. Estamos aqui com um vídeo que vai mostrar algumas das coisas que chegaram do primeiro mapa. No meio de nada temos aqui a Store, que caiu um barco em cima, como se vê está ali destruído, portanto não foi uma coisa programada, não é? E está aqui este barco que fazia as delícias daquela vila viking no primeiro capítulo, portanto também supostamente deverá ter algum loot lá dentro. É um baú aqui, outro baú aqui. E formar bandeira com fartura, não é? Depois, se nós avançarmos aqui para este lado, o que é que nós poderemos encontrar? Ui, isto está partido. Ui, isto está tudo partido. Esta é uma das próximas zonas de desaparecido, se calhar. Depois, avançamos aqui, estamos aqui a fábrica do Gloop. E vocês, aqui para esta zona, temos aqui o retorno da nossa sanita. Ah, pois, muitos de vocês conhecem esta zona. Que era uma zona onde também o pessoal caía bastantes vezes. Portanto, temos aqui esta zona que é totalmente fixe. Formar aqui bastante tijolo e também ferro. Parece que caia no telhado e faz um buraco no telhado e depois caia lá para baixo. Pronto. E a grande referência aqui é mesmo a sanita. Ha, ha! Depois, se avançarmos aqui um pouco mais para cima. Para cima, para cima, para cima. Poder-se. 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 Talvez ainda continua ali o carro dos cansa-fantasmas. Ou se está outro veículo qualquer. Isto também era um easter egg. Já, continua cá o carro dos cansa-fantasmas. Continua cá. Não tem grande coisa a ver. Agora, onde é que nós vamos? Onde é que nós vamos? Vamos aqui para o meio. Esta zona aqui está toda igual. Mas se nós formos aqui nesta direção de Vila do Varejo. Em direção ali ao nosso Pumar, que está de regresso. Pode sair aqui as indústrias Starker. É um sinto bastante bom. Nós temos aqui, então, o retorno do nosso amigo Tombato. Oh, yeah! Tombato está de volta. Pois. Pelo menos, é só esta parte. Supostamente, a área irá desaparecer e tal. Isto vai ficando um pouco melhorzito. Depois, mais referências. Basicamente, só temos aqui uma pequena referência que faz parte, então, do desafio desta semana. Que, basicamente, é chegar aqui, então, à nave do Mandalorian. E temos aqui, então, neste ponto do mapa, a grande nave desta grande série da Disney+. Se descobriram alguma coisa, não façam... Não hesitem em dizer aí nos comentários se deixaram alguma referência, assim... Qualquer coisa escondida, não é? Está aqui esta coisa e tal. Acho que não encontro mais nada aqui. Acho que aqui não é assim grande coisa. Estas casas, e sim. Aqui está tudo igual. Pronto. E, basicamente, é isto, pessoal. Basicamente, temos aí o retorno aqui destas zonas do mapa. Temos ali aquela parte da areia que é o ponto zero, não é? Aquela parte ali da água, agora tem, basicamente, uma fila de água em meio, ou bem, não. Em torno do ponto zero. Mas, sim, aqui em alguns reais. Portanto, só temos aqui esta zona. Esta zona aqui dos rios secou. Portanto, isto aqui, basicamente, aqui do Coliseu até aqui esta zona aqui do Western, não é? Aqui do nosso bar amanteigado. Temos aqui uma zona que, basicamente, não tem água. E temos também aqui a referência, claro, que é o nosso armazém. Que isto não lembra muito do Dusty, não é? Portanto, isto é um armazém do Dusty. Só cá está um. Mas podiam estar mais. E temos, então, aqui esta zona. Portanto, isto aqui foi tudo explodido e tal. Temos aqui, então, esta referência do ponto zero, que é o mapa do Fortnite. Subscreva, compartilha e comenta. Não esqueçam de ativar o sininho para novas notificações. Utilize o código dentro do L. Se comprar alguma coisa na Intemp Shop. E temos, então, aí a nova season para começar a desvendar. E tu, vais cansar o quê? Ha-ha! Oof!